Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão da própria professora do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Agora não, porque esse problema agora já transitou aí por algum tempo. Mas na época eu achei um problema muito interessante, porque a princípio você fica meio perdido, né? Porque ele fala, se um jogo de futebol termina em 4x3, quantos são os resultados possíveis do primeiro tempo do jogo? Então a princípio a gente fica meio perdido na questão, né? A gente não sabe muito o que fazer e como fazer, tá? Bom, então vamos pensar numa partida de futebol, tá? Você tem um clube A, um time A e um time B. Bom, ao iniciar o jogo, o placar, o resultado, é claro, é 0x0. Bom, no término do jogo, no término do jogo, ao final, eu sei que o resultado será 4x3. Mas isso no final do jogo, quando o jogo terminar. Bom, durante essa partida, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Os gols podem sair, saírem a qualquer momento do jogo. 5 minutos de jogo já poderiam estar 4x3. Assim como, aos 44 minutos, pode virar para 4x3. Bom, o importante é que a gente perceba o seguinte, olha o que ele pergunta. Quantos são os resultados possíveis do primeiro tempo do jogo? Ele não quer que você adivinhe nada. Ele quer que você diga quantos são os resultados possíveis do primeiro jogo. Ora, eu sei que... Vou chamar de M aqui a quantidade de gols feitos pelo time A. Eu sei que o A, ele fez 4 gols. Então, durante o jogo... Hã? Durante o jogo... Em algum momento do jogo, ele tinha um desses elementos. O 0, logo no início, passou pelo 1, passou pelo 2, passou pelo 3, passou pelo 4. E parou no 4, né? Parou no 4 porque o final do jogo terminou 4x3 para o A. Vamos dizer que B, N, seja a quantidade de gols feita pelo clube B. Olha, o B, ele começa com 0 e ele termina com 3 gols. Então, necessariamente, ele vai passar pelo 1, vai passar pelo 2 e vai encerrar com um total de gols igual a 3. Bom, então, nitidamente, agora a gente consegue enxergar que esse problema é um problema de contágio. Contágio, para ser mais claro, o problema é um problema do princípio multiplicativo. Tá? O princípio multiplicativo. Onde? Na primeira etapa... Quer dizer, a primeira coisa a fazer é a escolha de um valor para M. Vou colocar aqui a escolha de M. Repara que isso pode ser feito de 2, 4, 5 maneiras diferentes. Porque o M pode variar de 0 a 4. Escolhido a situação de M, eu vou para a escolha do M. Que poderá ser feita de quantas maneiras diferentes? De 4 maneiras diferentes. Tá? Volto a repetir, tá, gente? Ele não quer que você adivinhe o placar. O placar final é 4 a 3. Tá? Ele quer saber quantos são resultados possíveis de acontecer no primeiro tempo. Então, pelo princípio multiplicativo, você teria 5. Para cada uma escolha daqui, eu tenho 4 daqui. Então, 5 vezes 4. 20. Então, nós vamos ter 20 resultados possíveis para o primeiro tempo. Tá? Eu achei essa questão na época uma questão muito bem rolada, muito legal, muito bacana. Tá? Gente, deixe lá os seus comentários. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês com clareza o problema. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de deixar os comentários. Eles são valiosos para a gente. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.